No dia 2 de outubro, os eleitores brasileiros vão escolher, em primeiro turno, os representantes de seus municípios para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum dos candidatos a prefeito consiga a maioria absoluta, que é a metade mais um dos votos válidos, é realizado o segundo turno de votação, com data prevista para o dia 30 de outubro. Quem vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas comuns em época de eleição é o especialista em direito eleitoral, Ricardo Wagner. Vamos às perguntas dos eleitores. Como consultar a minha situação eleitoral? No site do TSE, tse.jus.br, o eleitor consegue ter acesso a todas as informações relacionadas ao seu título de eleitor, local de votação, se ele está com quitação eleitoral, se está tudo certo. Então, no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode fazer todas as consultas que ele achar necessárias. Quais os documentos são necessários para votar? O documento que a justiça eleitoral pede é um documento com foto, documento oficial com foto, o que não vale é certidão de nascimento, certidão de casamento, nada disso vale. Carteira de escola, de colégio, também não vale não, mas documentos oficiais com foto, todos eles são aceitos. Eu gostaria de saber como saber o local exato que os eleitores vão estar realizando a votação. Para consultar informações sobre local de votação, também no site do TSE. Também é bom lembrar o eleitor que sempre os jornais de circulação, eles publicam isso nas vésperas das eleições, né? Mas se o eleitor quiser saber desde já onde ele vai votar, basta consultar o site do TSE. Eu gostaria de saber se nas eleições existe algum tipo de prioridade para o eleitor? É, a lei eleitoral fala em algumas prioridades, sim. Idosos, aquelas prioridades normais, né? Idosos, gestantes também tem prioridade, portadores de deficiência, juízes e promotores eleitorais que estejam trabalhando no dia da eleição, também os serventuários da justiça que estejam trabalhando, policiais militares. Existem algumas prioridades, sim, na hora de votação. Eu queria saber o que é a votação biométrica e aonde vai acontecer. A justiça eleitoral fez um cadastramento biométrico em algumas cidades do Brasil. Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, vai ter votação pelo sistema biométrico, vai talvez facilitar, acredito, a justiça eleitoral que isso facilite, né? A identificação do eleitor com certeza facilita. A gente espera que facilite também o processo de votação, que não seja nada emperrado, que não tenha filas, né? Então o eleitor pode simplesmente comparecer com um documento, pelo menos que leve um documento, mas não vai precisar de toda aquela checagem, basta ali colocar a digital dele e ele vai conseguir abrir a urna para votar. E o que o eleitor pode e não pode no dia da votação? Dia da votação e dia de votar, né? A campanha eleitoral já estará terminada, né? Não teremos mais campanha eleitoral no dia da votação. O máximo que se permite no dia da votação é que o eleitor vá com, por exemplo, um broche, uma bandeira, alguma coisa que identifique lá um adesivo mesmo colado na roupa, carros com adesivo também que não sejam muito ostensivos também não tem problema. O que não pode é a famosa boca de urna, né? Essa é considerada crime, crime eleitoral, que é aglomeração de pessoas que identifiquem um determinado candidato, isso aqui não pode. A novidade também desse ano é que vai ser muito, muito mesmo vigiada a questão de jogar material impresso na rua no dia da eleição ou na véspera para encharcar as imediações da urna eleitoral, do colégio eleitoral com material de propaganda eleitoral. Isso vai ser muito vigiado e vai ser muito penalizado. Quem é e quem não é obrigado a votar? Nosso sistema eleitoral ele faculta o voto para menores de 18 anos, né? Esses têm a faculdade de votar ou não votar, maiores de 70 anos também, observe que o estatuto do idoso fala que idoso é acima de 60, mas para a justiça eleitoral é acima de 70 que não há necessidade mais de votar. Os analfabetos também que não precisam votar, basicamente esses aí. Como justificar a minha ausência no dia da votação? Ou seja, eu não fui votar, o que eu faço? Se o eleitor não estiver na cidade onde ele vota no dia da eleição, ele vai precisar preencher um formulário, esse formulário está à disposição nos Correios e em outros setores aí, onde ele vai preencher o formulário justificando a ausência dele do domicílio eleitoral dele naquele momento e vai entregar essa declaração, esse requerimento, numa sessão eleitoral habilitada lá que vai receber esses requerimentos de justificativa de voto. O que acontece com quem não votar e não justificar a sua ausência? A justiça eleitoral, ela permite e dá vários prazos, normalmente o eleitor tem 60 dias após as eleições para fazer essa justificativa. Se ele não fizer nesses 60 dias, ele pode fazer depois, vai pagar uma multa que não é nada alto, mas pode sim. Então tem amplos prazos para ele depois regularizar a situação dele junto à justiça eleitoral. Qual a diferença do voto branco e do voto nulo? O voto nulo é aquele em que o eleitor erra na hora de votar. Ele vai votar num candidato com a numeração, por exemplo, 55, 60 e ele vota 99, esse número não existe lá na urna. Então a urna vai entender que ele anulou o voto, ele confirmou, então o voto é dado como nulo. O voto branco é um voto intencional, é um voto que tem uma tecla na urna chamado branco. Então o eleitor aperta ali e está votando em branco. Então o nulo e o branco não são considerados para nenhum critério para a justiça eleitoral, são descartados e não são considerados votos válidos. E se você ainda ficou com alguma dúvida em relação às eleições municipais, mande um e-mail para tvalias.es.gmail.com. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Utilidade Pública. E aí E aí